Fala galera do YouTube, beleza? Os animatronics estão sendo desafiados mais uma vez E dessa vez vai ser Chica Animatronics vs Team Toy Bonnie Animatronics Chica Animatronics já tá vindo com tudo Vamos ver se consegue chegar até o final Percurso novo aqui no canal e vamos lá! Percurso novo aqui no canal! Percurso novo aqui no canal e vamos lá! Percurso novo aqui no canal! O que é isso? 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 O que é isso?